E aí galera, beleza? Por aqui DJ PC Matos, do seu canal Rádio Cruel FM. Bom galera, antes de iniciarmos nesse bate-papo, gostaria de pedir para todos vocês compartilharem para todo mundo esse vídeo, porque nós quase perdemos o nosso canal por causa de direitos autorais, tá? Levei o segundo strike em menos de três meses e tive que criar um canal às pressas ontem, DJ PC Matos is Crazy, que o link está aqui na descrição para todo mundo se inscrever lá, porque eu vou ter que ficar três meses sem postar música no nosso canal que tem 2.608 inscritos, graças a vocês galera que compartilham. Já pensou? Depois de três anos de trabalho para chegar a mil inscritos, o YouTube vem lá e derrubar, acabar com meu canal, então eu tenho que ficar três meses sem postar música, então compartilha o máximo que vocês puderem, tá galera? E avisem para mim, por favor, todo mundo desse novo canal que está na descrição aqui, que hoje já temos 41 inscritos. E outra galera, com a ajuda de vocês, a gente vai para o Guinness Book, vamos chegar a mil inscritos, tá? Em menos de um mês, vamos mostrar para o YouTube que nós somos maior que tudo isso, tá? E eu quero que chegue isso aos donos de gravadora, tá? Eu quero que os donos de gravadora me expliquem se eles me deram algum disco que está aqui, se eles me deram algum disco que está aqui. Gravadora, eu paguei, eu comprei, tá bom? Não roubei ninguém, tá? Três mil discos, poros importados, aqui ó, New Order, Blue Monday, 1983, importado, não posso tocar, aí recebo uma mensagem no YouTube me ameaçando, tá entendendo? Você já foi notificado, você não pode tocar essa música. Então galera, me explica uma coisa, se nenhum DJ tocar mais música, ninguém vai ouvir música mais nenhuma no YouTube, já que todo mundo não tocar mais música, apesar das gravadoras roubarem a gente, levarem todo o nosso dinheiro, levam 100% dos direitos autorais, tá? Tem até um vídeo do Felipe Castanhari, que ele fez um mega vídeo sobre o Egito, trecho de 15 segundos que ele colocou de um vídeo, a gravadora, em vez de levar os 15 segundos da grana dele, não, levou todo o trabalho dele. Isso é justo, galera, não é, não é, é complicado, tá? Mas poxa, obrigado a vocês, do fundo do meu coração, as mensagens que eu já recebi no novo canal, tá? O link vai estar aqui, vamos lá, Ângelo, Ângelo Correia, bom dia, hoje vai rolar a live do Borracha, muito bom, muito bom, Ângelo, isso, se não me engano, é 18 horas, DJ Borracha, vale a pena, vale a pena, o cara é muito screw esse cara, eu pensava que eu era louco, mas acho que o Borracha ganhou, não sei se Borracha, eu até falei com o Borracha outro dia, né, se ele estiver vendo esse vídeo, qual vai ser a caracterização do DJ Borracha hoje? Eu sei que é que fica todo mundo curioso, eu sei disso, tá, galera, obrigado, é, Helen Moreira, o IPC, já cheguei, viu? Já fiz a minha inscrição, tamo junto, vai dar tudo certo, obrigado, Helen, bom, fim de semana, beijão, vou ficar curtindo as músicas, obrigado, Helen, outro beijo pra você, já tem dois vídeos, tá, no novo canal, um é repetido da Rádio Cruel, muito cruel, tá, galera, no DJ PC Matos, inscreva-se, que vai ficar o link aqui na descrição, e eu já tava postar um vídeo, né, mas tem um vídeo novo, que eu mixei aqui na ZMK, essa semana, e fiz uma estreia ontem, beleza? Vamos dar essa força aí, vamos chegar a 100 hoje? Não, mais de 100, é, dinossauro do funk, parabéns DJ, live show, nota 10, obrigado, Dino, vale a pena também, tem comentário do Dino, no meu novo canal, pô, vamos dar essa moral pro nosso amigo Dino, tá, que tá aí, os canais dele de rock, de funk, mas é funk de verdade, tá, galera, funk dos anos 80, canal só funk music, boa noite DJ, tamo junto amigo, show, obrigado meu amigo, tamo junto, Minéia Dalsábio, Minéia Magério, beijo, show a live, obrigado, aí Soror, Soror já tá aqui também, ó, somos da resistência, quer ser, desistir, desistir de boas músicas jamais, sucesso, tamo junto, Scraise, obrigado, obrigado, Soror, galera, eu juro que eu fico emocionado, porque a gente sabe do carinho das pessoas que tem pela gente, o reconhecimento, eu posso não ganhar nada no YouTube, a gravadora pode me roubar todo o meu trabalho, mas o carinho de vocês não tem preço, galera, isso a gravadora não rouba, fala pra mim, bota aqui na descrição, isso a gravadora não rouba, o carinho de vocês por mim e o meu por vocês, gostaram dessa? isso, isso a gravadora não rouba, da gente, a nossa dignidade e o nosso amor, tá, isso eles não roubam, Marcelo Vasconcelos, Sonzeira, tamo junto, Rogério Kleger, Uma Viagem no Tempo, Yahoo, Yahoo, inscrito, obrigado amigo, é isso aí galera, me emocionei, espero vocês no novo canal, tá bom? Valeu, tamo junto, depois eu continuo.